Muita gente acha que alisar um cabelo é muito fácil, basta aplicar um produto, você não vai gastar muito porque é um produto barato, é um produto que você tem fácil acesso, enfim, acaba que não valorizando ali o serviço do profissional. Mas veja bem, olha o quanto de produtos que necessitamos para deixar um liso bonito, um liso saudável. Olha só o procedimento, olha só a técnica que temos que elaborar de acordo com a necessidade do cabelo, porque cabelo não é igual ao outro, cada cabelo é diferente. Então você profissional que ainda se importa com esses comentários, ignore, faça o seu melhor, estude, se especialize para trazer sempre o melhor para a sua cliente. Aqui vocês podem observar o liso perfeito e saudável que esse cabelo ficou e eu usei toda a linha da MyFuse. E aí, gostaram do resultado?